Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer um iogurte de coco 100% vegetal, sem produto industrializado, sem lactose, muito gostoso e muito fácil de fazer. Então para fazer o iogurte utilizei dois coco verde, desse coco extraí a polpa e a água do coco que eu vou utilizar. Eu já fiz outros tipos de iogurte caseiro aqui e várias pessoas me pediram sobre o iogurte sem lactose, então trouxe o de coco. Mas você pode utilizar outros tipos de vegetais, podem ser feitos como opção para quem não pode com a lactose ou uma dieta vegana. São produtos que são fáceis de encontrar a um custo pequeno. Está gostando de nossa receita? Então já vai nos comentários aqui embaixo, coloca tua cidade e estado para eu saber até onde chegou nossa receita e para eu poder te cumprimentar. Então vou preparar o leite de coco colocando a polpa do coco no liquidificador com a água do coco. A quantidade de água que eu coloco depende da textura que eu quero para o iogurte. Se você quer ele mais líquido, coloca mais água de coco, se não, coloca pouca água de coco. E vamos bater com o suco de limão. Se você quer menos azedo, coloca pouco suco de limão. Mas o limão ajuda no processo de fermentação. Com o limão demais, fica com gosto forte e um limão de menos é arriscado a fermentar pouco. Então essa receita, eu não utilizei nenhum fermento, somente os ingredientes. A fermentação ocorre com as leveduras que estão no ambiente e o limão vai ajudar. Que sejam leveduras boas, que esse iogurte seja super saudável. O leite de coco é doce por natureza e o azedo do limão vai ajudar na fermentação, transformando o doce em azedo. Depois de batido no liquidificador, peguei um vidro bem higienizado, bem limpo e coloquei a mistura toda no vidro. Tem que ser um recipiente maior que a quantidade, porque o iogurte vai crescer mais e vai ocupar mais espaço. E depois tampei com um pano bem limpo, para evitar a super pressão que ele faz com a gasificação. Se tampar muito bem, evita essa respiração. Coloquei em um local quente, num armário e deixei por cerca de 12 horas. Quanto mais deixar, mais fermentação ocorrerá. Passado esse tempo, então o resultado, nós temos um iogurte natural, sem lactose, pronto para consumir. Pode colocar na geladeira, para que o processo de fermentação diminua e quanto mais tempo deixar, mais azedo ele fica. É ótimo, muito gostoso, puro ou acompanhado. É uma delícia. Então, para o pessoal que quer desfrutar de uma opção totalmente sem lactose no seu iogurte, está aí. Espero que tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem esse vídeo para receber mais receitas. Marque aquela pessoa que você quer que veja essa receita. Não esqueçam de conferir nossas outras publicações e seguir a gente nas outras redes sociais. Lembrando que a receita completa está aqui embaixo, nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.